Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão 5.483 dividido por 4, quanto que dá? Amigos, antes da gente continuar, já deixe aquele like para ajudar o nosso canal inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações para você ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo Amigos, 5.483 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais 4 é o divisor, ele me diz em quantas partes iguais eu realizarei a divisão no caso eu realizarei a divisão em 4 partes iguais Professor, eu já sei, é importante que eu conheça a tabuada do divisor neste caso a tabuada do 4 pois então vamos recordar a tabuada do número 4 0 vezes 4 é nem uma vez 4, então dá 0 1 vezes 4 dá 4 2 vezes 4 é 4 a mais, vai dar 8 3 vezes 4 é 4 a mais, vai dar 12 4 vezes 4 é 16 5 vezes 4 é 20 6 vezes 4 dá 24 7 vezes 4 dá 28 8 vezes 4 dá 32 e 9 vezes 4 dá 36 Professor, eu começo olhando para esse 5 Como 5 é maior do que 4, já dá para começar, né? Exatamente, eu faço a pergunta Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 4 dá um produto mais próximo de 5 sem passar? Ah, professor, vai ser o 1, professor Uma vez 4 dá 4 Mas 2 vezes 4 dá 8 8 passa de 5 Então quem vem para o quociente é o número 1 Exatamente Uma vez 4 dá 4 Escrevo 4 abaixo do 5 Depois disso eu faço uma subtração, não é, professor? Essa subtração é fácil? Claro que é 5 tira 4 dá 1 Até porque 4 mais 1 dá 5, não é verdade? Depois de uma subtração, o que eu faço? Você já deve estar dizendo aí Professor, depois de uma subtração você baixa o algarismo que vem em seguida Exatamente Formou-se aqui o número 14 Aí eu faço a pergunta Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 4 dá um produto mais próximo de 14 sem passar? Professor, não pode passar, né? Então o número vai ser o 3 Veja que 4 vezes 4 dá 16 e 16 passa de 14 Então vai ser o 3 no quociente 3 vezes 4 dá só 12 Escrevo 3 no quociente 3 vezes 4 dá 12 Escrevo 12 abaixo do 14 E realizo o quê? Uma subtração Professor Essa subtração aí também é fácil 14 tira 12 Vai dar 2 Até porque 12 mais 2 dá 14 É verdade E depois de uma subtração O que eu faço? Professor, já estou aprendendo Eu baixo o algarismo que vem em seguida Muito bem Qual é o número que se forma? Forma-se o número 28 Então eu faço a perguntinha, né, professor? Exatamente Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 4 dá um produto mais próximo de 28 Sem passar Professor, pode dar igual a 28? Pode Então o número é o 7 Só não pode passar, né? Escrevo 7 no quociente 7 vezes 4 dá igual a 28 Escrevo 28 abaixo desse 28 aqui E realizo uma subtração 28 Tira 28 Não sobra mais nada Zero Professor, depois de uma subtração Baixo o algarismo que vem em seguida É o algarismo 3 aqui Forma-se o número 03, professor Mas esse 0 à esquerda eu desconsidero, né? É o mesmo que o número 3 aqui Exatamente Qual é o número de 0 a 9? Que multiplicado por 4 Dá um produto mais próximo de 3 Sem passar Professor Um número que multiplicado por 4 Dá um produto próximo de 3 Sem passar Exatamente Professor, só se for o 0 Porque 1 vezes 4 já passa É mesmo? Então escrevo 0 no quociente 0 vezes 4 dá 0 Escrevo 0 abaixo do 3 E realizo uma subtração 3 tira 0 É a mesma coisa que 3 tira nada Então fica 3 ainda, professor Isso mesmo Depois de baixar o algarismo Você deve fazer a perguntinha Senão você esquece esse algarismo aqui, né? Isso acontece muito Galera Se for uma divisão com quociente e resto Acaba aqui, né? Porque não tem mais algarismos visíveis para baixar Então eu queria que quando vocês fossem Sugerir novas divisões aqui para o canal Vocês dissessem que tipo de divisão vocês querem Vocês querem divisão Aí vocês dizem Professor, eu quero essa divisão com quociente e resto Ou então, professor, eu quero essa divisão exata Não quero que sobre nada Aí você explica Neste caso, eu vou fazer a divisão aqui, ó Com quociente e resto mesmo É uma divisão que as pessoas chamam de não exata, né? Porque há uma sobra Por exemplo Se você tiver 5.483 livros E quiser dividir igualmente para 4 escolas Cada escola receberá 1.370 livros E haverá uma sobra de 3 livros Porque 3 livros você não vai dividir igualmente para 4 escolas Não dá Porque 3 é menor do que 4 A gente faz esse tipo de divisão com quociente e resto Quando o valor que for menor do que o divisor Não der para eu dividir Por exemplo, eu não vou dividir 3 livros para 4 escolas Se eu rasgasse os livros não faria sentido, ok? Então, esse tipo de divisão com quociente e resto A gente utiliza nesse tipo de situação As calculadoras, em geral, não fazem esse tipo de divisão Com quociente e resto Porque as calculadoras geralmente são usadas Para lidar com dinheiro E com dinheiro a gente quer que a divisão seja exata Não pode sobrar nada ali, né? Então, esse tipo de divisão com quociente e resto A gente pode fazer esse manualmente, né? Galera, seguinte Para verificar que uma divisão dessa foi realizada com sucesso O que eu faço? Eu multiplico o divisor e o quociente Pego esse produto e adiciono a ele o resto O resultado tem que ser igual ao dividendo Se não for, a conta está errada Vamos verificar aqui Multiplicando o divisor e o quociente Eu obtive 5.480 Falta adicionar o valor do resto Perceba que adicionando o valor do resto Eu obtive 5.483 Então, a nossa conta foi realizada com sucesso Como é que eu verifico, professor? Eu multiplico o divisor e o quociente Pego o produto e adiciono a ele o valor do resto O resultado tem que ser igual ao dividendo Se não for, a conta está errada Como aqui deu igualzinho, a conta está certinha, né? Então, é isso aí Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que o vídeo tenha sido muito legal para vocês Se vocês gostaram, clique em gostei Mas deixe também uma carinha sorrindo Para eu saber que você entendeu tudo direitinho A gente fica por aqui Um abraço e até a próxima Tchau!